Eu conheço a Deus e você, eu vivo pra Deus e você Eu vivo pra Deus e você, eu sou o filho de Deus e você Não me importo, não me dizem, não se preocupe, não me falam Todos os dias, meus caras adoravam, eu vim lá, eu vim lá Todos os dias, meus caras adoraram, eu vou te deixar só no qual não Todos os dias, meus caras adoraram, eu vim lá, eu vim lá Todos os dias, meus caras adoraram, eu vim lá Só no qual não me importo, eu vim lá Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL